Amiga, temos uma penteadeira assim, levemente abarrotada de produtos e bagunças pra gente arrumar. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2024, parece que foi ontem que eu organizei os armários e eu falei assim, véspera de ano novo, de repente o anel passou. Mas a verdade é que a minha penteadeira, ela tá em estado de calamidade pública, eu vou virar pra você ver agora. Eu nunca deixei chegar a esse ponto, cada vez que eu pensava em arrumar, eu pensava, ai meu Deus, eu tenho que gravar, eu prometi pras meninas. Aí eu ia adiando, 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 desde o vídeo do armário. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa arrumação hoje, talvez a gente fique aqui uns 3 dias juntas. Vamos ver, geralmente eu consigo fazer em, sei lá, umas 2 horas toda a organização. Toda a organização, o que eu digo é lavar pincel, lavar esponja, lavar cada organizador, tudo bonitinho. Geralmente eu consigo, mas como eu tô gravando junto, e hoje eu só tenho 1 hora e meia, então ou a gente acelera, ou a gente vai ter que fazer em mais dias, mais que 1 dia. Agora eu vou mostrar pra você como é que tá a situação, eu vou explicar também como é que funciona a minha penteadeira, e mostrar os meus produtos favoritos. É óbvio que eu sei que vocês querem ver tudo, e eu também quero mostrar tudo. Jesus Christ, olha essa bagunça. Amiga do céu, o que a gente vai fazer? O que que aconteceu? Já tava uma zona. Aí o Boticário me mandou uma coleção inteira nova deles, que é a coleção Feira, acho que é esse o nome. E aí ficou esse tanto de produto aqui, a gente vai ter que arrumar caminhos pra eles, não necessariamente minha penteadeira, porque eu tô pensando em dar pra vocês alguns produtos. Vou montar um kitzinho pra vocês, isso é certo, tá? Comenta aqui se você quer esse kit. E alguns também vou dar pra minha mãe, que eu sei que minha mãe ama. Outros eu vou usar. Uma bagunça só, aquelas sacolas ali são roupas de outlet. Essa sandália aqui, eu tava usando num vídeo de Arrume-se Comigo de hoje, deixa eu botar ela pra cá. E a gente tem que deixar tudo bonitinho. Ela tem três gavetas aqui na frente, ó, eu vou abrir pra você ver essa zona logo. Ai, Jesus, vai cair tudo. Olha só, que bagunça. Tem três gavetas aqui, e aqui embaixo tem mais quatro. Essa penteadeira tem muitos anos, se você jogar no YouTube, tu pela minha penteadeira vai ser secato. Vai ter da época que eu comprei ela no OLX, gente, eu era sem pirralha. E ela dura até hoje, me atende muito bem. Problema, ela não vem com os organizadores perfeitos, né? Mas ainda esse ano, eu vou, ou eu vou mudar de penteadeira, ou eu vou mandar fazer sob medida todos os organizadores. Porque aí fica muito mais fácil de manter a ordem. Mas enfim, esse é o caos que temos pra hoje. Nessas gavetas maiores, aqui fica um monte de produto aleatório, que a ideia era que fosse coisa de cabelo e coisa de corpo, tipo body splash, repelente. Essa bolsinha, coisa que é pequenininha pra viagem, mas tudo embolou e não existe mais essa lógica. Aqui, chapinha, secador, babyliss, fixador de cabelo e esses cílios aleatórios aí, perdido. Aqui, acessórios, que tá uma zona também, vamos ter que organizar um a um. Vai ser muito difícil a gente acabar esse vídeo hoje, juro. E por último, aleatoriedades, né? Se é seco, coisa de praia, enfim. Eu acho que eu vou até reorganizar tudo aqui, sabe? Tipo assim, mudar os lugares das coisas pra deixar de um jeito mais funcional. Eu vou estabelecer uma meta igualzinha eu fiz com um armário, então pra hoje, vamos focar em toda essa parte de cima, que tá uma bagunça, que tá me irritando muito. E essas três primeiras gavetas. Pelo menos, se for mais que isso, é lucro. Mas vamos focar nessas três primeiras, combinado, mais a bagunça de cima. Porque aí eu não fico assim tão desesperada pra dar conta, sabe? Tipo assim, eu sei que nessa uma hora e meia eu consigo dar conta dessas gavetas. Eu vou tirar esse look, porque eu acabei de chegar. Montei o lookinho hoje, tá lá no Instagram. É, aí eu vou colocar um look mais confortável e mais fresco. E aí me segue lá no Instagram, que é arroba Leticia Secato, que eu vou fazer o sorteio desses produtos que eu desapegar por lá. Aí se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário e comenta aqui se você quer que eu traga mais vlogs, assim, de organização. As próximas vítimas, closet de Fridelena. Tá uma zona, meu armário ali da sala. Meu escritório. Ih, gente, olha, tem coisa pra organizar 2024 inteiro. Não sei se na casa de vocês também é assim, mas organização aqui na minha casa parece que é uma coisa que nunca tem fim. Por exemplo, a minha paleta que tava aqui dentro. Eu dou uma limpadinha e já coloco aqui no canto, porque depois eu vou limpar tudo. Tem algumas coisas que eu tenho muito problema em desapegar. Por exemplo, essa Naked 3, peraí, assim tá mostrando, ó. Essa Naked 3, gente, essa paleta era uma joia, assim, minha irmã trouxe pra mim da Inglaterra. E é muito especial, sabe? Eu não consigo me desapegar dela de nada. Já essa aqui, por exemplo, eu amo essa paleta, mas ela tá horrorosa. Tá toda descascando, tá vendo? Da Contém 1g. Só que ela tem cores aqui que eu amo, então, assim, dá dó de jogar fora. Eu ainda vou manter ela, mas tá me irritando, porque aí ela suja toda a minha gaveta. É a Letty Shine, confesso que eu tenho que usar ela mais, porque ela é maravilhosa. Olha, tá dando pra ver? Da Mariana Saad. Agora, a minha favorita de todas é essa Eudora Glam. Se chama Prisma, minha irmã que me deu também. Ela tá bem sujinha por dentro, né? Eu tenho que dar uma organizadinha nela. Essas duas cores aqui eu uso todos os dias. Já tirei tudo da primeira gaveta e olha essa zona. Vou limpar tudo. Vou levar isso aqui lá pro banheiro pra limpar. Esse aqui também é do banheiro pra limpar. E já vou começar a separar as coisas que não vão voltar pra essa gaveta. Ou seja, que eu vou desapegar ou eu vou jogar fora, né? Tipo, esses cílios velhos eu vou jogar tudo fora. Pra ser sincera, eu estou pensando seriamente em me desapegar dessa paleta. Porque ela vai sujar toda a minha gaveta. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela tá soltando tipo uma areinha. Olha, o que vocês acham que eu posso fazer, hein? Porque as sombras são lindas, mas ela vai sujar tudo. Eu vou deixar ela aqui em cima pra tomar essa decisão depois. Embasada nos comentários de vocês. E essa Naked 3... Ai, eu queria desapegar, confesso. Porque eu não gosto de ficar apegada a essas coisas, mas... Eu simplesmente não consigo. Eu tenho um apego, assim, visual a essa paleta aqui. Ai, agora. Vim aqui no banheiro buscar os potinhos que eu já lavei. Lavei esse e esse com detergente neutro. Primeira gavetinha temos. Coloquei as paletas assim. Tá meio sem ordem, porque na verdade eu uso muito mais essa daqui. Então eu deixei ela num lugar... Af, estão os restos mortais da paleta da... Contei um grama. Coloquei ela de modo que eu consiga pegar mais rápido. Aí aqui eu deixei o Brown Power, que é gel de sobrancelha com minoxidil. Ele modela os fios e cresce os pelos, que é da minha linha com farmestética. Vou deixar no primeiro comentário fixado. Deixei uma máscara de cola cílio. Eu gosto dessa, tá? Super Strong Hold, da Clear, sei lá. Deixei essa máscara... Máscara não, esse delineador da Maybelline Caneta. Ele é maravilhoso, eu tenho que comprar um novo. Deixei só três lapisinhos coloridos, porque eu quase nunca uso um lápis preto e um lápis... Ah, e essa decepção aqui. Só deixei uma decepção, que é esse lápis da Dior, que eu paguei o meu rim nele. E ele é péssimo, ele é muito ruim, muito, muito ruim. Não vale a pena. Aí deixei duas escovinhas aleatórias e esse negócio de cílio, que eu esqueci o nome. Aqui, essa aqui é a sacola de lixo, né? Vai pro lixo. Essa aqui é a sacola de desapegos. Eu já separei três lapisinhos, que eu mal usei. Você precisa ver a sujeira que estão as minhas coisas, por exemplo. Olha só, essa base aqui da Dior. Eu fiz resenha aqui no canal pra vocês dela. Não compraria de novo, inclusive eu vou colocar no lixo, porque não tem mais nada. Eu já acho que eu só tava guardando por apego a embalagem. Mas já acabou. Essa aqui também já acabou, da Boca Rosa. Então eu vou ficar com essa da MAC, que é a Estúdio Radiance, se for recebido. Essa aqui da Kiko Milano, que eu adoro. E essa aqui da Latica, que é um BB Cream com fator 44, que ela é muito boa também. Eu tô usando bastante no verão essa base. Aí aqui tem um pote vazio, de uma da Kiko Milano. Tava aqui por algum motivo que eu não sei. Esse aqui vai pro lixo também, porque eu comprei uma máscara nova. Essa minha já acabou. Inclusive eu acho que tá na portaria a entrega. Ai, tem esse... Olha como tá tudo sujo, gente. Aí eu saio limpando tudo já, tá vendo? Essa paletinha eu ganhei de uma amiga. E ela é muito útil pra viagem, porque ela tem essas cores que eu uso. Apesar de que essa daqui já acabou, mas eu uso essa daqui, ó. Aí às vezes, sei lá, vou pra casa de praia e eu só levo essa. Eu vou colocar naquela outra gaveta de paletas, tá? Mais uma gaveta limpa. Limpa não, sem produto, né? Porque a sujeira tá de centavos. Socorro. Vamos lavar tudo. E tem muita coisa que vai pro lixo aqui. Tudo limpinho, agora é só organizar. Eu comprei esses organizadores faz muito tempo. Não me lembro onde, mas vocês acham. E ajuda muito, né? Porque deixar tudo solto não dá certo, pelo menos não, pra mim. Aí eu tento colocar de um jeito que fique encaixadinho. E aí também coloco assim, esses de bandejinha, pra colocar as coisas que são muito altas. E aí fica assim. Agora é só organizar. Estou pensando seriamente em me desfazer dessa paleta aqui da Boca Rosa de Iluminadores. Porque eu uso muito mais essa paletinha aqui da Kiko. E essa aqui eu usava mais a primeira cor que já acabou. Essa gaveta eu coloquei no lixo esse corretivo da Kiko, porque já acabou. Essa base que também acabou. A Forever Skin Glow. Um Brown Power meu que tá vazio. Já tem aquele outro meu que tá cheio. Máscara. Full coverage. E deixei esse aqui, porque eu acho que alguém pode usar ainda essas duas que estão aqui. Essa vai ser a mais fácil de organizar, porque fica mais coisa de cabelo. Fica a minha tiarinha que tá imunda, olha isso. Vou colocar pra lavar. Arquinho. Paint. Eu tenho que limpar essa escova do meu Mega Hair. Proteto solar. Ah, isso aqui vai pra desapegos. Isso aqui vai pra alguma de vocês. Preferência... Ah, eu acho que esse aqui eu vou dar pra uma tia do Marcos, que eu considero como minha tia também. Ou pra vocês, porque ele é um sérum, mas ele é bem oleoso da MAC. Tipo assim, a pele, gente, dá pra fritar um ovo. Então tem que ser pele madura, que geralmente é seca. Aí aqui tem a Bruma Glow Girl. Se você não tem, você precisa. Ela é maravilhosa. Olha, confesso que eu não fiquei tão satisfeita com essa gaveta não, sabe? Ela ficou meio aleatória, tá faltando organizador. Mas eu concentrei tudo aqui, coisas de cabelo e tal. E essas coisinhas que eu uso mais. Por exemplo, eu uso muito o protetor térmico, a Bruma, o olhinho. Agora, a gente vai pra essa zona aqui, que eu nem sei como eu vou organizar, né? Na verdade, eu acho que eu precisaria começar por essas gavetas, mas eu já tô ficando cansada. E aí eu vou dar uma pausa. Se o animal eu volto hoje ainda, se não, não volto. Ah, dessa gaveta eu tirei bastante coisa. Agora tá puro cabelo aqui nessa cola. Eu tirei bastante coisa. Tirei umas coisas pra doação também. Amostrinhas que eu nunca nem abri. Enfim, ó, essas coisas aqui é muito legal de carregar também. Bom, das coisas que eu ganhei de o boticário, eu vou ficar com essa máscara de melancia pra testar. Vou ficar também com esse lápis. Esse aqui eu vou doar. Esse sabonete eu vou ficar, porque aí eu levo pra casa da praia e deixo tudo lá. Esse sabonete aqui também. Tem bastante sabonete aqui, ó. Vai tudo pra minha casa da praia. Os balmes, né, nossa, que estão hypados. Gente, eu confesso que eu provavelmente não vou usar. Eu gostei muito do melancia e o de banana. Esse aqui, não, esse é o melancia. Esse framboesa, que é o que tá hypado, eu não gostei. Eu achei que a cor ficou muito artificial na boca. Mancha mesmo, fica manchado o dia inteiro. Não ficou bom pra mim. Teve uma amiga que me pediu, então vou ver se ela ainda quer. Esse gel hidratante refrescante facial, eu também vou testar. Esse aqui é um hidratante cremoso. Eu já nem me lembro mais, eu acho que é pra pele. Por enquanto, eu vou testar também. Esse aqui vai pra mamãe. E esses fechadinhos, eu quero dar alguns pra vocês também. Esse eu quero testar. Esse body splash eu amei, mas eu tô lotada de body splash. Então eu acho que eu vou dar pra vocês. Olha, já deu uma boa diferença. Aqui, gente, polêmica, tá? Não se deixa perfume exposto. Mas eu acho que a vida é muito curta. Pra você pagar uma fortuna num perfume e não deixar ele exposto. Então eu deixo todos os meus perfumes como se fossem umas joias. E aí eu sempre compro pequenininho, porque acaba antes de oxidar. Tipo, o meu J'adore que tá acabando. Essa parte aqui, eu deixo dry skin e o gotas de poder. São meus dois serums. Esse pra pele oleosa e esse pra pele seca. Cada dia eu uso um. Essa escalinha, assim, a pele responde muito bem. E eles são da minha linha também, junto com o Farm Estética. Minha amiga, tá? Minha amiga responde. Eu perguntei se ela vai querer o Balmy. Ai, Jesus! E ela falou que vai. Tá, aí, essa parte aqui de batons, eu tenho desapegos. Mas tem um que são memória afetiva. Por exemplo, Bosse. Ai, que bagunça. Eu lancei esse gloss. Foi o meu primeiro produto da vida. Olha só, já vai fazer dois anos. Tem um batom da Chanel também, que tem muito tempo que tá aqui. E eu não me desapego por nada. Foi minha irmã que também trouxe da Inglaterra pra mim. Esse Kiko Milano foi a inspiração do meu gloss. Meu primeiro gloss. Eles são idênticos, gente. Juro. Idênticos. A gente conseguiu trazer um sensorial parecido, mas com a formulação diferente. Meus batons da MAC. Eu preciso limpar isso aqui, então eu vou tirar tudo. Ai, olha o Bosse dourado. Que lindo. Eu uso ele até hoje. Ele é muito perfeito. Esse é o Gloss Balmy Tint. Meu favorito do momento. Também é meu. Com Farm Estética. E ele tá nas últimas. Preciso pedir um novo. Você vai decidir a minha vida. Ou eu compro um suporte menor pros meus batons, ou eu compro novos batons. Batons ou batões? Batom, batões, batões, né? Ai, gente, não sei. Eu compro um suporte novo pros batons, batons. Ou eu compro novos batons, batons. Não sei. Decidam. Isso tudo aqui, ó. Desapego. Tudo, tudo, tudo. Eu vou lavar todos. Não sei se eu vou lavar hoje, mas eu vou lavar todos. E aqui, ó, tá pronto. Eu acho que o que a gente tinha proposto pra hoje tá pronto. Eu tô exausta já. Preciso comer, tomar café da tarde. Aí ou eu termino a noite essa limpeza, acho pouco provável, ou eu termino amanhã mesmo. Vamos ver. Bom dia. Sociedade. Hoje é dia 7, quarta-feira. Minha pretensão de hoje é finalmente finalizar a organização da penteadeira ontem, que foi terça. Eu não consegui pegar nada. Acho que a maioria aqui viu nos stories que eu tava numa correria, correria, correria. Hoje eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar agora cedo, porque eu já quero editar esse vídeo e já postar hoje mesmo. E o dia tá lindo. Por um instante eu pensei, vou correr na praia, caminhar na praia, não sei. Mas estamos na véspera do carnaval, né? Eu vou ter tempo pra isso, então vou focar nessa organização hoje. Mas vou te mostrar o dia que tá perfeito. Olha que lindo. Aqui na minha casa, ó, dá pra ver toda... Quase a vitória inteira. A praia tá igual uma piscininha, assim, lisinha, sabe? Eu amo. Nem dá pra ver, tipo assim, o que é praia e o que é céu. Tá tudo uma coisa só. Muito lindo. Inclusive, chegou uma compra que eu fiz na Beleza na Web. Já tem mais produto aqui pra gente organizar, mas a maioria é de cabelo, então já tá lá no banheiro. Aqui é só um corretivo, uma máscara. Tem essas duas amostrinhas que... Já vou levar pro carnaval, inclusive. E esse pad aqui, com um formatinho de pepino que eu achei lindo. A minha ideia é, tipo assim, eliminar 70% desses produtos. Eu não tenho necessidade nenhuma de eu ter esse tanto de coisa aqui. Pronto, já tirei tudo dessa gaveta. Olha a quantidade de cabelo. Isso aqui é lixo misturado com doação. Esse aqui eu vou dar pra alguém, porque eu vou acabar não usando. Eu tenho muito, muito, muito. Tirei um monte de chuchinhas dessas aqui, deixei só uma. Isso aqui tá no meu pensador. Aqui é body splash, que eu amo. Isso aqui é muito legal, ó. Kerastase. Eu fui a convite deles pra um evento, não me lembro qual, lá em São Paulo. E aí depois eles me mandaram um kit dessa coleção, um chronologist, sei lá. Maravilhoso. Eu esqueço de usar esse serum. Eu tenho tanto serum de cabelo, tanto levin, que eu acabo esquecendo. Então eu quero deixar os mais, mais. Isso aqui é muito legal também, potion line. Eu achei essa caixa acrílica, tá vendo? Guardada, de algum recebido. Que eu ganhei. E aí eu pensei em colocar as coisas aqui dentro nessa caixa. E aí ao invés de eu usar essa necessaire, que ela fica meio alta pra gaveta, eu vou colocar essa caixinha da MAC também, que veio algum recebido. Ela vai encaixar certinho, quer ver? Certinho, eu acho que vai ficar muito mais organizado. Dá pra eu deixar fechadinho aqui, dá pra eu colocar alguma coisa. Olha a quantidade de miniaturazinhas que eu tenho. Mas eu uso demais em viagem, principalmente essas miniaturas, assim, de La Roche. É muito gostoso pra avião. Por exemplo, você vai pra voo internacional, aí eu gosto de fazer um skincare assim que eu entro no avião. Por enquanto essa gaveta ficou assim. Claro, tá muito mais organizada do que antes, tá? Mas eu ainda não tô satisfeita, porque eu acho que tem produto demais. Tudo isso aqui é de cabelo, tá vendo? Próxima gaveta vai ser rápida, porque é só tirar isso daqui, limpar e colocar de volta. Prontinho. Hora dos acessórios, meu Deus. Tem muita coisa pra organizar aqui. Já organizando por aqui, separando tudo por parzinho. Esses aqui são os mais divertidos, assim, né? Ainda tem bastante coisa aqui. E vou desapegar aos poucos. Tipo, esses daqui eu não uso mais. Esse reloginho eu não uso mais. Pronto, coloquei tudo aqui. Ficou uma bagunça organizada, mas ainda me incomoda. Basicamente, eu fui colocando por categoria e separei isso aqui. Só coisa de fundo do mar. Porque na hora que passar a trend, ou eu vou doar, ou eu vou deixar guardadinho. Provavelmente eu vou doar. Vou deixar esse aro por cima. E agora eu vou dar uma pausa, porque alguém vai pro salão. Cortar o cabelo, gente. Não sei quem. Tirei alguns acessórios que eu não uso mais. Alguns que eu nem cheguei a usar. Da Uvi, que ela me mandou. E eu vou dar de presente pra vocês. E vamos finalmente para the last one. A última gaveta. Que tá uma mistura de necessaire, bolsa de praia. Eu acho que eu vou mudar tudo daqui. E vou deixar uma gaveta liberada pra... Colocar outras coisas. Talvez as coisas que eu tenho pra testar. Talvez os body splashes. Não sei. Vamos ver. Queria falar não. Mas temos uma penteadeira organizada. Faltam só os pincéis serem lavados. Vou esperar fazer minha maquiagem de hoje, né? Obviamente. E aí eu já vou lavar. Um tour geralzão da organização ficou assim. Primeira gaveta. Coisinhas de olhos. Paleta de sombras. Funcional. Essa do meio. Que eu mais uso da vida. Base, corretivo. Máscara. E ficou um pouco insatisfatório. Eu ainda vou trazer um organizador pra cá. Mas tem escova de cabelo, espelhinho. Bruma Glow Girl. Melhor da vida. Minha tá acabando, inclusive. Coisas de cabelo. Enfim. Aí aqui ficou... Coisas de cabelo. Living. Negócio de maquiagem. Hidratação de corpo. Aqui. Coisas de cabelo. Aqui. Meus acessórios. E por último, eu deixei umas aleatoriedades. Bolsa de praia já fica prontinha. Eu pego, já subo pra piscina, eu vou pra praia. Hidratante que eu não tô usando tanto. Body Splash que eu não tô usando tanto. Arquinho, lenço e coisas pra testar. Aqui em cima os perfumes. Deixei esse porta-joia aqui pra quando eu chego com algum brinco, alguma coisa, eu já coloco aqui em cima. Meus dois serums perfeitos. E meus batons que estão quase zero, assim, né? Tá bem pouquinho batom. Vamos ver o que vocês vão escrever. Se eu compro mais ou se eu compro um negócio de batom menorzinho. Fora isso, um monte de coisa de doação e também de presente que eu vou dar pra você. Me segue lá no Instagram que eu vou... Depois do carnaval. Esperar passar o carnaval. E a gente pensa como a gente vai fazer essa premiação. Vai ser muito legal. Organiza tudo por aí também. Me conta se você tiver sugestão de organização pra minha penteadeira. Eu fiquei com muita coisa, assim, que eu fiquei insatisfeita, confesso. E comenta aqui se você gosta de vídeo, vlog, assim, porque eu tenho minha casa inteira ainda pra organizar. Tirando os armários que já tem vídeo no canal. Um beijo. Tchau!